Você acha o Bolsonaro um presidente forte? Cara, eu acho ele uma figura que tem uma força descomunal. Eu tenho certeza absoluta que o único motivo real daquele homem ter aguentado o que ele aguentou nos últimos quatro anos foi intervenção divina. Eu tenho certeza absoluta que o único motivo dele estar lá em pé, vivo, saudável e forte é força de Deus, cara. Você viu a disposição dele no discurso? A primeira fala que ele fez depois do resultado da eleição? Vi, ele parecia sorridente no começo. Cara! Mas é, tudo um poker face, né? Eu acho que não. Eu acho que ele é um cara legítimo. Pode crer. Quando as pessoas me encontram, assim, o cara do McDonald's lá. Quando as pessoas me encontram na vida real e elas conversam comigo, elas viram pra mim e falam assim, caralho, você é igualzinho no Instagram. Entendeu? Isso é exatamente a sensação que você tem com o Bolsonaro. Sim, sim, sim. O Bolsonaro é daquele jeito na vida real. Eu vi ele, na reunião que a gente foi pra Brasília, eu vi ele falando, ele tava explicando tal, como é que ia ser a estratégia, não sei o que lá, do segundo turno. E aí a Michelle entrou. Né? Foi... É muito louco. Tem um... No Palácio da Alvorada, tem um elevador. Deve ser um elevador, né? Que abre e é tipo uma parede de espelho, assim, sabe? É tipo disfarçado. Como assim? Imagina aqui uma parede de espelho. Ah, você... Aí do nada abre e tipo a Michelle sai de dentro, assim, sabe? Do negócio. Aí eu olhei assim, pô, que da hora. Tipo... Negócio escondido, assim. É, não sou secreta. Passagem secreta, tal. Aí a Michelle passou, eu olhei assim, caralho, a Michelle Bolsonaro, cara, primeira dama. Aí ela foi lá, assim, aí quando ele viu ela, o sorriso na cara daquele homem, é legítimo. É verdadeiro. É completamente diferente de você ver, eu vi pessoalmente o Alckmin, né? É de você ouvir um discurso do Rodrigo Garcia. Cara, o Rodrigo Garcia falando é uma marionete. Sabe aquele negocinho ensaiado? Sim, sim. Tudo escrito, né? Aquela vozinha. É um script. É. Ele liga um script na cabeça e... É completamente diferente. Não, o Bolsonaro é espontâneo. Isso aí é... Ele é verdadeiro, ele é real. Mas não significa que ele é forte. O que você quer dizer com forte? Forte é aquele líder que conquista os seus objetivos, né? 58 milhões, né? É, mas não foi o suficiente, né? Contra o Lula, cara. Contra o Lula. Não foi só contra o Lula. Pô, mas contra o Lula, mano. Contra... Ele tinha a obrigação de ganhar contra o Lula. É o Lula. É contra um sistema, né? É contra um sistema, mas porra, como que é possível perder pro cara que roubou um trilhão da gente? Ó. Saqueou todas as nossas empresas públicas. Janunes. Janunes falou hoje à tarde, no Twitter dele, que permanece intocado, né? Falou que Carla Zambelli teria saído do país pra evitar prisão. Fugida. Bom, ela saiu do país mesmo. Agenda pessoal nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Não tem uma... Tipo... Mas também ela pode estar mentindo sobre a agenda pessoal. Não, não é. É estranho ela sair agora, nesse momento, né? Você percebe que tá todo mundo tirando uma folguinha. Até eu. Ó, hoje eu... Dormi até as seis e... Era umas seis e dez, né? Ó. Porra, que folga, hein, cara? Dormi quarenta minutos a mais, cara? Caralho, você tá... Porra! Tá esticando a sua rede, hein? Marajá! Entendeu? Vou nem te falar a minha rotina pra você não ficar triste. Não, mas você dorme bem? Eu durmo bem mais tarde. Acordo bem mais tarde. Não, mas você dorme bem, assim. Você descansa. É, mais ou menos. Eu vou dormir bêbados às vezes. É, não é bom. Não é bom. O sono... Atrapalha. É, atrapalha a qualidade do sono. Você não acorda 100%, né? É, verdade. É, mas... Ô, você podia entrar numa linha maromba, hein, mano? Precisava. Tô ficando teitudo. A Luana tá me incentivando. A Luana tá me incentivando. Monarque Projeto Monstro 2023. Vamos, mano. Eu precisava, eu precisava. A Carla tinha ajuda, mano. Eu precisava malhar a Carla. Porra, ela manja pra caralho. Ô, Bilinski, você não tá ligado. Mas o Monarque tá ficando careca. Se ele meter o shape, ele vai virar o Joe Rogan brasileiro. Nossa, velho! Ô, é questão de... Precisava do talento, da fama, do dinheiro. Questão de vida ou morte agora, cara. Você tem que virar o Joe Rogan brasileiro, cara. Pois é. Caralho, tu falou que eu tô ficando careca assim mesmo. Você tá ficando careca? Não sei. Tô ficando careca? Deixa eu ver aqui o... Não, deixa eu ver atrás. Não, vira... Tá, mano. Tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É, não. Você tá... Caralho. Tá rarefeito ali. E a hora que meter a bomba, então... Já era. Ah, é? A bomba tira cabelo? Cai todo o cabelo, cara. Ah, mas eu tô na bomba. É por isso que eu tô... Hã? Por isso que eu tô careca, cara. Tô com a careca, né? Porra, olha aqui, velho. É, bom, mas é que, pô, é que a gente tá achando careca. Hoje em dia, o cara começa a perder cabelo e já é careca, pô. Ele é bem positivo, né? Tem uma autoestima boa, assim. Caralho. Ah, hoje em dia é só implantar, né? Você implanta, já era. Eu não tenho coragem, velho. Por quê? Ah, eu acho mó frescura, velho. Cabelo? Vai ficar bonitão, cara. Tá. Não é cabelo que te deixa bonito, cara. Ajuda, viu? Ah, não. Você acha? Ajuda, ajuda. É que se você já for feio... Ah, não. Aí, assim, eu acho que o feio, ele tem que obstruir a cara dele, entendeu? Então. Mete a barba, óculos escuros, boné. Aí, aí, melhora. Aí faz sentido. É, faz sentido. Agora, se você já tem um perfil que fica bonito, careca, tudo bem. É, é verdade. Também tem isso. Basta ficar bombado que o careca combina, né? Com certeza. Com certeza. Essa é a regra da... Meu objetivo é ser o Kratos no Congresso Nacional, cara. Tá certo, tá certo. Já imaginou? Com a barbona, né? Louco, barbona, cabeça raspada. É, é, é. É, meter mais uns 4, 5 quilos, cara, top, mano. Da hora, da hora. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá. É, 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 é